É que o povo se estressa porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor porque só apenas conversou Uai! Já lancei, treze de demais flecha até Cê joga com vontade quando toca o backpatch Que povo joga em mim Eu vim pra jogar Entra nessa dança Chega pra brincar Eu tô no controle Eu vou te ganha Quando um manda você Vai te chica en sau Vai te chica en sau Vai te chica en sau Vai te chica en sau